Nos próximos capítulos da novela Poliona Moça, um fato chocante irá deixar o público apreensivo. Assista ao vídeo até o final e saiba de tudo o que irá acontecer. Já te peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder meus próximos vídeos. Nos próximos capítulos Durval levará um grande susto após receber uma triste notícia. Ele será informado que Raquel sofreu um acidente de carro e que ela foi levada às pressas ao hospital em estado grave. Tudo acontecerá quando Raquel e Brenda voltam da festa universitária e batem o carro em que estão. No momento do acidente, André, que também estava na festa, aparecerá de repente e verá toda a cena. O rapaz chamará o socorro e as duas serão levadas para o hospital. No hospital, os médicos farão os exames e dirão que Raquel está bem e só precisará ficar em observação. André dará todo o apoio a Raquel, que acabará ficando mexida com a atitude do rapaz. Após isso, ela irá agradecê-lo e os dois se beijarão.